Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui um novo kit, um novo lançamento do Playmobil, Ghostbusters, e com o Playmogram, que é um acessório de holograma 3D que a Playmobil lançou, junto com alguns personagens que são novidades também. E temos aqui toda a turma do Ghostbusters, olha, tá vendo? O holograma permite que você consiga ver, parece que real, os monstrinhos. Esse aqui eu acho que é o Slime, então tem o 9346, que é o número desse, esse é o 48, o 49 e o 47. Então, nomes aqui do pessoal é o Spangler, ó, depois o Stuntz, o Zedemur e o Venkman. São os personagens do Ghostbusters 2. Eu vou abrir e mostrar pra vocês, então, como eles são. Olha, eu tirei da caixa e montei a principal parte deles aqui, todos eles têm esse Playmogram aqui, e também tem a arminha, olha, que saem os raios e tal, pra capturar os fantasmas. Esse aqui, só que eu achei estranho que tem um slime vermelho, e a luzinha dele é vermelha, eu não sei, ele é tipo meio que um bombeiro, ao contrário, eu não entendi direito por que que é vermelho. Ó, e também ele tem tipo um negócio aqui estranho, eu não lembro direito do filme. E esse aqui tem a coisa pra ectoplasma mesmo, ó. Todos eles têm a marquinha do Ghostbusters, e esse aqui vem com esses tubos de ensaio aqui, com as coisinhas. Vamos testar, então, o holograma. A gente baixa o aplicativo, tá, e tem os dois estilos aqui, então, vou escolher esse aqui, do Ghostbusters. Vou escolher qual personagem que é. Vamos ver esse aqui primeiro. Ah, aqui tá dizendo pra deixar bem escuro o ambiente. E deixar o brilho da tela o mais alto possível, ok. Ah, aqui tá falando pra deixar tudo bem escuro. Aí, se não tiver como, usa esse papelzinho que vem, também. Que ajuda. Ok, vamos apertar próximo. E agora, encaixar aqui o acessório que deixa a gente ver os hologramas. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Mas qualquer um da série aqui funcionaria. Hum, tem que encaixar bem aqui no meinho. Acho que é assim. E agora... Deixa eu apagar um pouco a luz. Ai, gente, olha que massa. Dá pra ver o fantasminha bem ali no meio. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aí de casa. Espero que sim, porque é muito legal. Parece que o fantasminha tá vivo aqui no meio do triângulo aqui, ó. Da pirâmide. Tão vendo? Aqui tá com o acessóriozinho do Playmobil. Pode tirar aqui o cabo. Opa, deixa eu colocar aqui de novo. E olha só. Ah, é muito massa. Parece que ele tá vivo ali, ó. No meio da tela aqui, ó. Ah, é muito, muito legal. Bom, vamos ver os outros personagens, então. Quais os monstrinhos que eles têm. Deixa eu tirar um pouquinho daqui, só pra eu conseguir carregar. Hum, vamos ver esse. Ok, deixa o brilho do celular no máximo. Um ambiente escuro. E posicione na tela. Olha só. Outro fantasma aparece. Esse meio que... Com moicano, olha só. E ele, tipo, fica se mexendo. É muito massa. Porque parece que tá aqui mesmo. Dentro do... Do triângulozinho. Olha, esse é um outro também. Meio que esqueletico. Olha lá. Tem uns... Meio que o osso dele brilha. Parece que ele tá vivo ali dentro. Olha. A acende, apaga. Acho bem legal. Bem legal esse efeito. Parece que ele tá brilhando ali dentro mesmo. Não parece que é da tela. Não sei. Muito legal, gente. Olha, não sei se vocês conseguem ver muito bem. Mas parece que tem um bichinho flutuando ali, ó. Nossa, dá muita aflição. Dá uma sensação de que tem mesmo um mini fantasminha. E esse é o último, olha só. Ele é... É um fantasma bem diferente. Todo azul. Meio parece um peixe, sei lá. Meio que um dragão também. Nossa, é diferente. Olha só os movimentos. É muito, muito legal. Ah, e a gente vem com a arma e captura a Z. Bom, gente. Eu achei muito legal esse novo... Novas ideias da Playmobil. Com esses hologramas. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixe o seu like, seu curtir. Assistam os outros vídeos do canal. E se inscrevam pra não perder quando um novo vídeo for lançado. Até o próximo, então. Tchau!